TZ, tá couro? Eu tive que agir sem opção Tive que andar do lado da solidão Tive que lutar contra o medo por precaução Porque no jogo dos tronos Eu tenho que ser o rei E no jogo de cronos É questão de tempo, eu sei Mil carreirão ao meu lado Dez mil homem é direito Mas se eu tô preparado Enquanto eles falam eu agirei Essa feiticeira é má Ela suga energia E a lua reflete no mar Sentando tu faz magia Tua intenção era me enfeitiçar Juro que eu queria Pensando bem, acho que eu vou deixar Pensando bem, não caiu na magia Pensando bem Reino na terra Comanda na guerra 200 homens O nego safado Sentença de morte Ele traiu o próprio nome Fechadão desde infância Só que conheceu a ganância Eu até preferi a distância Mas o peso do poder tem balança O inverno é frio E congelou o meu coração Nas ruas do rio Eu tive que agir sem opção Tive que andar do lado da solidão Tive que lutar contra o medo Eu tenho que ser o rei Eu tenho que ser o rei E no jogo de cronos É questão de tempo Eu sei Eu sei Mil carreirão ao meu lado Dez mil homem é direito Pai, se eu tô preparado Enquanto eles falam eu agirei Essa feiticeira é má Ela suga energia E a lua reflete no mar Sentando tu faz magia Tua intenção era me enfeitiçar Juro que eu queria Pensando bem, acho que eu vou deixar Pensando bem, não caiu na magia Estou bem, estou bem